O que você descobri Niterói na minha adolescência? Na UF eu também conhecia minha esposa, minha mulher, minha companheira, minha parceira, com quem me casei e com quem tive dois filhos. Depois nós saímos do Brasil, fui fazer doutorado na Sorbonne, na área de Sociologia e Educação, e quando voltamos, decidimos morar em Niterói. E isso nos aproximou ainda mais da cidade, é claro, porque a gente decidiu escolher Niterói para morar, para viver, para constituir família, para criar os nossos filhos. Em Niterói eu fui consolidando a minha carreira como professor, como pesquisador, mais ainda fui me envolvendo com a gestão universitária, com essa experiência de gestão pública muito específica, muito particular, que é a gestão de uma grande universidade pública, que é a UF, aqui em Niterói. E depois me envolvendo com a vida pública da cidade, primeiro como secretário de Educação, durante alguns anos, e depois como vereador, como parlamentar aqui do município. E isso tudo foi permitindo que eu conhecesse mais a cidade, me encantasse ainda mais com Niterói, entendesse melhor as suas tradições, conhecesse recantos, características meio escondidas, particulares, mas também descobrindo os seus problemas, percebendo as suas contradições. E é um pouco nesse quadro, um pouco com esse espírito, que a gente começa essa campanha eleitoral aqui em Niterói, para minha reeleição de vereador. Eu tento conhecer cada vez mais e melhor a cidade, dialogar cada vez mais com seus problemas, seus desafios, mas também com seu potencial, que é muito grande em várias áreas, de modo a contribuir para aquilo que eu acredito, que é a construção de uma outra Niterói, porque isso é possível.